E nós já falamos aqui no SBT Interior sobre as regras que ampliaram o acesso a pessoas com algum tipo de deficiência a carros com isenções de impostos. O detalhe é que a procura disparou nas concessionárias do Oeste Paulista. Em alguns locais, as vendas mais do que dobraram. Imagine pagar até 30% mais barato e sentir o cheirinho de carro zero. Isso é possível para portadores de deficiência ou que tiveram alguma doença que deixou sequelas. Pessoas assim têm direito à isenção de impostos. As concessionárias identificaram um aumento nesse tipo de negociação. Nessa, o consultor de vendas constatou uma mudança de comportamento. O meio de comunicação tem aumentado e a divulgação tem sido maior. As pessoas estão se informando mais e procurando saber se tem ou não tem essa isenção, essa necessidade. Com a procura aquecida, as vendas cresceram. Um aumento de 30% do ano passado já para esse ano. Recuou o mercado e aumentou a procura da demanda desses carros com isenção, com PCD. Em busca do desconto, o potencial comprador foi atrás do benefício. De acordo com esse gerente, a quantidade de gente que chega à concessionária nessas condições deu um salto significativo. Antigamente, por exemplo, a gente tinha de 3 a 4 orçamentos por semana, pessoas interessadas em comprar o carro com esse benefício. Hoje a gente atende até 2 clientes por dia, quer dizer, mais que dobrou a procura por esse tipo de compra. De olho nessa tendência de mercado, as montadoras ampliaram a produção de modelos específicos para atender um tipo de consumidor que está cada vez mais antenado aos direitos que tem. Essas pessoas vão atrás, descobrem que têm o direito, vão atrás de fazer a documentação e vêm comprar o carro com desconto. Há uma lista de cerca de 70 doenças e debilidades físicas que possibilitam solicitar a isenção. Ficam livres do IPI, IOF, ICMS e até o IPVA os carros de até 70 mil reais. Mas para conseguir o benefício, é preciso comprovar a deficiência. O processo todo leva em média 60 dias. Explica essa especialista. Você tem que ter os exames médicos, ter uma deficiência e comprova através do exame médico. O procedimento é fazer uma renovação da habilitação já com a banca especial. Isso é feito no Poupa Tempo. Lá eles vão fazer a foto digital da renovação da habilitação e encaminhar para o médico perito do DETRAN, onde a pessoa vai ser avaliada se enquadra ou não a deficiência dela.